e aí pessoal tudo bem onde que a gente estamos aqui ó fechão aqui no fundo aqui o peixe e a futanga mas estamos em bonito chegamos hoje aí cheguei um ano e meia e da tarde é mais ou menos em campo grande depois de campo grande peguei o ônibus aí da cruzeiro do sul que deu antes da cruzeiro do sul você pode pegar a vans elas não se pode também em blabacara então a gente vai ficar aqui um tempo aqui bonito fazer alguns passeios então hospedado aí na agência e do meu amigo joão na são george a gente vai estar fazendo algumas filmagens para mostrar pra vocês aqui a região aqui os atrativos as flutuações são muito boa a culinária daqui de bonito que é muito boa também e vamos também mostrando as medidas de segurança e que são estão sendo tomada aqui para fazer um turismo e seguro aí pra que os turistas têm e sinta segurança em fazer aqui em bonito tem muita segurança tanto na me trilhas é na flutuação tem uma segurança incrível que eu já fiz conheço e agora a pandemia então também umas medidas de segurança como álcool gel distanciamento máscara inclusive eu tô sem máscara mas a máscara tá aqui no bolso aqui eu vou andar na cidade vou usar máscara e é isso aí vamos conhecer cidade bonito beleza se você chegou aí no canal aí se quiser acompanhar e conhecer bonito se inscreve aqui embaixo aqui deixa um like se inscreve nas redes sociais é pra gente tá fortalecendo o canal e tá mostrando pra vocês aí todo dia aí de dia sim dia não vai ter vídeo beleza vamos lá vamos conhecer bonito lá vamos lá e aí pessoal vamos dar uma voltinha aqui a mostrar as lojas aqui ó nessa avenida que tem bastante volta aqui ó um louco de gente que eu vou mostrar pra você beleza vamos lá vamos subir lá vamos subir aqui em ela a gravurada bonito ali é um barzinho que tem ali para tomar cerveja depois a gente tá passada lá tem umas lojinhas aqui ó vou mandar um pouquinho vou tomar um açaí lá em cima um pouquinho de doce ó do lado do restaurante do Tapero aqui ó, meu amigo aqui na avenidinha ali, perto da praça tem um negocinho aqui ó com alguns barzinhos pra tirar fotos, são mais bonitos mais aqui a avenidinha tem bastante coisa aqui eu vou estar mostrando pra vocês aí tem um restaurante aqui bem tradicional e outra boa tem um apesanato aqui ó quem quer comprar lembrancinha tem bastante coisinha aqui ó camiseta, as coisas uns biquíni aqui pra quem não comprou nada vamos subindo mais aí pra tomar um quiosque aqui pra tomar açaí ai, aqui é o que eu tinha falado eu vim a última vez, foi tá boa e aí, tem aquela pinga tá boa ainda ou não tem? da última vez eu vim aí vou ficar um gel depois eu dou uma passada aí, viu? ó, peguei um desse aqui de 500 ok, ovo maltine, mamão mamão não é, abacaxi, morango ovo maltine, mel, granola olha o tamanho do copo nossa aqui, olha o tamanho do meu copo e vamos lá, o negócio é caprichado agora vamos descer lá vou mandar um pouquinho mais aí pra baixo conhecer alguns outros tem uma bonita aqui bem legal vou mostrar pra vocês vai descer lá embaixo lá vamos procurar um lugar pra comer um lanche agora comer um açaí agora eu vou comer um lanche essa aqui vai ser a janta de hoje e olha as ruínas olha as ruínas daqui ó legal, agora atravessando a rua ali o cara foi esperar era um amigo meu, o bombeiro lá do Balneário Municipal falou pra dar um pulo lá eu vou lá, a gente boa, cara mas vamos andar aí, vamos conhecer aí lugar legal lugar certinho pra quem quer gastar tanto de loja se você quiser ir com a sua esposa aí, se tiver dinheiro sobrando o que mais tem aqui é loja pra gastar, dá uma olhada ó, tem lá embaixo vamos procurar um ali tem uma hamburgueria na outra esquina tem um lanche bom lá vamos lá aqui tem uma hamburgueria hamburgueria aqui legal o que é o orelhão? uma onça que dá aqui tem várias araras acho que eu achei o lanche do Marcio esse aqui, ó o meu amigo indicou fosse que é o melhor lanche aqui daqui de bonito ó, o lanche do Marcio aqui o melhor aqui vamos pedir um lanche ó, o cardápio aqui vamos dar uma olhadinha no cardápio o precinho bom, ó tá vendo? e aqui, ó o lanche do Marcio o melhor lanche aqui bonito vamos pedir algo aqui já pedi meu cheese bacon ali vem uma maionezinha ali tem um sakeche aqui então vamos comer aí porque hoje eu não comi nada só comemos um lanche ali no Marcio ali, ó aqui na esquina da varanda e com o sorvete aqui o pessoal é de varanda e o Marcio vamos andar aí vamos ver os barzinhos que tem aqui pra baixo aí vamos lá aí estamos aqui de novo aqui, ó na praça aqui na praça de Bonito tá bem animada aqui ó tem bastante gente a gente vai dar mais uma voltinha ali mostrar o pastel do Zé e o La Bonita ali e depois vamos embora vamos lá aqui no La Bonita aqui que é um barzinho aqui no centro aqui a gente subiu essa avenida aqui e eu vou pra lá onde que eu vou ficar hospedado é onde a gente vem mostrar aqui La Bonita aqui é o barzinho mais tradicional aí pra tomar uma cerveja aí na noite de Bonito beleza? e vai ter muito mais vídeo aí vai ter vídeo aí quanto custa comprar lembranças em Bonito sobre as agências a gente vai tá andando aqui como tá mostrando beleza? até mais aí até o próximo vídeo aí deixa um like aí e se inscreve no canal beleza? até o próximo